Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Vale. Afinal de contas, vale ou não vale? Vamos entender um pouquinho sobre o mercado de ações, o que está acontecendo em relação a essa empresa e qual foi o impacto desse desastre natural, desse acidente que está acontecendo e que aconteceu lá em Brumadinho. E também a gente vai falar sobre a comparação entre investimento em ouro e investimento em Bitcoin e também falar um pouquinho sobre o mercado de criptomoedas. Eu fiz uma colinha ali que tem muitos assuntos interessantes para a gente poder tratar. Primeira coisa, para você apoiar o canal, assina o canal, 60% ainda não é assinante do canal então vamos ajudar, vamos começar esse ano aí, né? Explodindo com o canal, está chegando a 50 mil assinantes eu fico muito feliz, agradeço de coração a todos vocês, nos sigam nas redes sociais, entre no nosso canal do Telegram que está chegando a mil pessoas. E também, pessoal, não se esqueçam de entrar no nosso portal para conhecer nossos serviços. Nós temos notícias, inovaflix.com E para você que era cadastrado aí no curso de criptonegócios, a gente fez o lançamento para os cadastrados e agora o lançamento está aberto para todas as pessoas. Então você, né? Não vai fazer isso agora assiste o vídeo todo, no final você pensa nisso, né? Para você que quer aprender aí a como iniciar um criptonegócio, eu fiz um vídeo especial aqui na descrição do vídeo Tudo aí na descrição, tudo o que você precisa. Então vamos começar aqui com algumas notícias sobre a parte tributária do mercado de criptomoedas Só para vocês terem uma noção, em 2017, apenas 807 americanos declararam o Bitcoin no imposto de renda Então você vê, os Estados Unidos, para quem não sabe, se você só nega imposto nos Estados Unidos Você vai para a cadeia, você vai preso. Eu tenho vários amigos que moram nos Estados Unidos que eles falam que o único medo que eles têm é de não pagar imposto Então você vai preso e nos Estados Unidos, como a gente sabe que é uma constituição libertária literalmente, né? Foi o país mais livre concedido na história da humanidade As pessoas têm muito essa consciência que o Estado é um problema Inclusive lá nos Estados Unidos, o porte de arma, o uso da arma, ele é para combater o Estado Tem muita gente que não sabe disso Então na verdade, significa que as pessoas querem se distanciar e elas estão se distanciando do Estado utilizando as criptomoedas e mostrando que ainda existe um descontrole muito grande porque é impossível o Estado controlar o que está acontecendo nesse universo criptografado das criptomoedas Então pouquíssimas pessoas falaram sobre isso, declararam o imposto de renda Outra coisa interessante, teve um jovem nos Estados Unidos que ele fez um investimento de 5 mil dólares Eu acho que foi pretério para outras moedas E ele ganhou uma fortuna lá no final de 2017 E aí nos Estados Unidos, no final do ano, os seus rendimentos, o imposto vai ser cobrado sobre esses rendimentos E aí esse cara, ele está devendo para o imposto de renda, que ele foi declarar o imposto Está devendo 400 mil dólares em imposto de renda Só que teve o dump, ou seja, caiu as criptomoedas e ele não tem mais dinheiro nenhum E tem uma dívida monstruosa com o Estado Mostrando aí, né gente, que o Estado não entende nada desse assunto Ele, o único interesse realmente é arrecadar impostos Está nem aí como é que funciona, ele quer ganhar o dele Porque isso é uma bizarrice jurídica E é claro, isso sai em vários jornais Então é claro que isso vai repercutir em como vai ser feito a declaração de imposto Em relação às criptomoedas Vai repercutir como isso vai ser tratado Muito parecido, já falei isso aqui várias vezes, com o que aconteceu com o mundo Na época dos MP3, os downloads, né Que eles tentaram prender milhares de jovens Dar multa para esses jovens E é claro que isso deu errado E aí eu estou vendo acontecer um movimento semelhante Próximo aqui, né, uma notícia importante A Híbridos Híbridos, para quem não sabe, eu nunca tinha ouvido falar, tá A Híbridos é mais uma Daquelas empresas de marketing multinível Se utilizando de criptomoedas A Polícia Federal está dizendo, né Que esse negócio aí já movimentou até agora Um bilhão de reais, tá Um bilhão A CryptoCoin movimentou 400 milhões de reais Então, né, tem a outra também, é o Nick Que é outra também que está sendo procurada E aí todo mundo falando Então para você ver, né, que as pessoas, né Elas acham, elas realmente acreditam Que existe dinheiro fácil Que vão ganhar dinheiro sem trabalhar Que vão colocar o dinheiro ali E vão ganhar 1%, 5% por dia Né, infelizmente, né As pessoas, né Isso aí acontece há 5 mil anos E vai continuar acontecendo Mas o impressionante é a cifra, né Desses marketing multinível, né De criptomoedas, né Esses negócios de criptomoedas O tanto dinheiro que eles movimentam Então aí, né Eu já falei isso um milhão de vezes Tem gente que, na minha opinião Perde tempo falando isso, né Mas fica alertando o tempo todo Porque, né, cara Pelo libertarianismo Liberdade individual Você é o responsável Pelas suas ações, né Então você tem que ser responsável Pelas consequências dela Então, pelo amor de Deus, né Vamos estudar, vamos atrás E não vamos, né Fazer esse tipo de bobagem Esse tipo de pseudo investimento Vamos aqui pro próximo, pessoal É agradecer aí Rio Games, né Quer comprar jogo De videogame Lá, mídia digital Vai lá na Rio Games Aqui na descrição A 3xbit Tá com uma novidade Exchange, né Olha só que legal Ela é a primeira Exchange do Brasil Né Avaliada pela Ernest Young Ela tem várias novidades Eles estão lançando Uma loja física Da 3xbit Então os caras estão inovando Em várias áreas É bem legal Recomendo demais Que você conheça 3xbit.com.br Agradecer também aqui o pessoal Né Da BitWage Se você quiser receber Né Dinheiro Se você trabalha remotamente Quer receber seus pagamentos Com criptomoedas É a única empresa, né Um grande diferencial do mercado Que faz isso Né BitWage BitWage.com Conhece lá, pessoal E por último, né, gente Projeto revolucionário Né Pra comércio Pra Masternodes Como investimento A Smart Cash, né Que apoia o canal Vai fazer quase um ano, tá Então vamos começar Pra só falar rapidamente Bitcoin versus ouro Deixa eu ver aqui rapidamente Cara, o ouro, né Eu olhei aqui Deu uma subidinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês É Ele foi Do dia Dezoito De janeiro De cento e cinquenta dólares Tá Cento e sessenta dólares Quase dez por cento De crescimento aí Ele tá subindo Mas, gente Eu tô acompanhando o ouro Tem muito tempo Ele tá, né Uh, 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 uh Aí cai, sobe Cai, sobe E eu vou dizer Qual o problema disso tudo, né A gente sabe Tem muita gente falando Vários economistas libertários Falando pra gente Guardar Investir em ouro Dinheiro Mobilizar capital Como forma de investimento Que tende A crescer Esse investimento Só que existem Várias limitações Para países Extremamente socialistas Como o Brasil A maior limitação De todas É o fato da burocracia De você comprar o ouro Né Você precisa ter Milhões de registros Tem que colocar A sua vida completa Lá pra você poder Comprar ouro Você pode comprar De outra forma Mas é mais difícil De vender Né A liquidez é menor Então, assim Tem uma série De desvantagens No momento que você Investe ouro Pra quem não sabe A maior parte dos investimentos Hoje É Não só em ouro físico Tanto que especialistas Falam que é bom Que você tenha o ouro Você tem o ouro físico Que você tenha ele Porque você se resguarda Você vê muita manipulação Eu estava vendo um vídeo Esses dias Que eles gravaram Um vídeo dentro De um banco Que dizia Ter a custódia Do ouro Em barras de ouro Ele mostra as barras de ouro Depois especialistas Olham o número De série das barras de ouro E elas não Batem Com a custódia Do dinheiro Então eles falam Que tem muita manipulação Esses bancos Eles falam Inclusive Que isso é o motivo Do ETF Do fundo de investimento De custódia De bitcoin Não ter ido pra frente Porque você não tem como Manipular O bitcoin Você coloca lá A carteira Você é altamente auditável É público Então todo mundo sabe O que está acontecendo Naquela carteira Então para os fundos de investimento Eles não conseguem Enganar ninguém Não conseguem manipular Nada Então isso é uma tendência Você deixa ele a carteira Todo mundo tem acesso A aquilo ali Então você não consegue Manipular Você não consegue Enganar ninguém Então é muita gente Afirmando que é por esse motivo Que o ETF De bitcoin Não foi pra frente Porque eles não tem como manipular E o ouro é muito manipulado É muito burocrático Você comprar ouro Em muitos países do mundo Países socialistas Como o nosso Em países mais envolvidos É mais fácil Você compra Na Suíça Você compra na Áustria Você compra nos Estados Unidos Em vários lugares do mundo Você compra moedas de ouro Como investimento Moedas de prata Eles entregam na sua casa Não pedem cadastro nenhum Coisa muito simples O seu nome E-mail E mandam pra sua casa É um comércio Muito mais livre Inclusive Eu estava pesquisando Pra comprar dessa forma Trazer esse ouro pro Brasil Dessa forma E é extremamente arriscado Da Receita Federal Tomar o seu ouro Ou então cobrar Uma multa absurda Ou então Um imposto absurdo É tudo muito nebuloso Então você Não é algo simples Não é algo simples Não é investimento simples E se você tiver aí A nossa economia Está extremamente dinâmica Extremamente avançada Sabe-se lá O que vai acontecer Se você chegar E Sei lá Que tiver uma crise global Acabar o mundo E você tiver que trabalhar Com ouro É muita gente É muito complexo A nossa economia O ouro Não teria Não teria liquidez Pra você fazer Esse tipo de troca comercial Então Tem que pensar Dessa forma Pode ser um investimento Que vai crescer O seu valor Com uma crise global Com certeza Mas poxa Será que realmente Vai funcionar Como moeda de troca É que nem eu falei No outro vídeo Melhor você comprar Uma arma Sou totalmente contra armas Mas cara Se você tiver o apocalipse zumbi Uma arma vai valer Muito mais Do que ouro Né gente Então vamos aqui Voltando Então Existem vários especialistas Que estão falando Eu falei aqui Do Rodrigo Souza Da Blink Trade Cara que eu sou mega fã Que ele aposta tudo Em Bitcoin Ele acredita muito Que a ideia Quando você tem Uma crise É as pessoas Fugirem do estado Do controle do estado Porque nos Estados Unidos E em vários países do mundo Na constituição Se tiver uma crise Um momento de emergência O estado pode tomar O seu ouro Né Então O Bitcoin Ele tem uma série De vantagens Né De liquidez De transação De transparência É É muito superior Em vários aspectos Então Isso que esse pessoal fala Faz sentido Faz sentido De ter uma crise global Você pode ver Que nos meus últimos Quatro vídeos Eu mudei de opinião Em uma série de coisas Porque eu acho Que a gente está A gente está debatendo Está entendendo São coisas novas E eu acredito Que faz muito sentido sim De uma crise Explodir aí O mercado de criptomoedas Porque todo mundo Vai pegar o celular E A infraestrutura Está pronta Então a gente faz Uma migração Desse dinheiro Lixo Chamado Fiat Para criptomoedas A gente faz Mais em 24 horas Foi o que aconteceu A necessidade Faz o ladrão É muito eficiente É muito prático Então agora Todo mundo que não sabe Como fazer isso Eu te garanto Que empreendedores Vão criar soluções Práticas Em questão de dias Em questão de dias Está todo mundo usando Isso e ponto final A gente viu Várias tecnologias Acontecendo dessa forma O próprio Whatsapp E várias coisas Que do dia para noite Todo mundo está usando É muito simples De fazer isso Então eu acho Que uma crise global Tende sim A um mercado de cripto Explodir Fica aí a grande dica Meu nome é Roberto Pantoggi E você está assistindo A Investidora Anarquista Vamos falar agora Sobre o desastre De Bruminho Bruminho Esqueci agora o nome Vamos lá gente Esse desastre Muita gente acusando A empresa da Vale E tirando o corpo Do Estado Para quem não lembra No desastre de Mariana O Estado falou Que a fiscalização Que a partir daquele momento Isso nunca mais ia acontecer Que aquilo ali Realmente tem uma fiscalização Realmente profissional A gente viu obviamente Que isso não aconteceu E descobrimos Que tem várias outras barragens Também com problema De manutenção Tem essa história Da privatização Se você der um Google rápido Você vai descobrir Que os diretores Da Vale São todos Por indicação política Dá um Google agora Que você vai ver isso É muito fácil De descobrir isso Você descobre Que o Estado Controla A enorme parte Das corporações Pegando os fundos De fundos De aposentadoria Público E colocando O dinheiro Nessas corporações Então eles tem controle Desse negócio Controle acionário Desses negócios Porque eles que estão investindo Estão colocando dinheiro Além disso A gente sabe Que as empresas De capital aberto São altamente reguladas Pelo CVM Banco Central Então eles também Têm controle Sobre essas empresas Controle direto De mandar Nessas empresas Porque é altamente regulado E também O fato de você Juridicamente Para quem não sabe Muita gente confunde Liderança Com monopólio Monopólio é um privilégio Legal Que a justiça A justiça Deu um privilégio Para aquela empresa Ser dona do mercado Por completo E se alguém Entrar naquele mercado Aquela pessoa Ela está cometendo Um crime O oligopólio É a mesma coisa É o privilégio legal De um grupo De pequenas De poucas empresas De controle absoluto Daquele mercado Então você não pode Abrir uma operadora De celular Você não pode Abrir um banco É tudo um privilégio Legal Saibam a diferença De empresas líderes Como é o caso Do Google E o monopólio Uma coisa não tem Nada a ver Com a outra E o vale A vale Ele é um monopólio Privado Eu falo que tem ali Tem a sequência Do que é o pior Para o melhor O pior é estatal Monopólio privado Oligopólio privado E aí vamos colocar Livre mercado Ou então Mercado altamente regulado E livre mercado Então assim É uma transição Ou seja Estatal é pior Do que o monopólio privado E a vale Ela tem um monopólio E vamos colocar aqui Olha só Vamos colocar aqui As ações A vale Ela que em janeiro Vamos colocar aqui Ela caiu O máximo Dia 15 de janeiro De 2016 Porque o desastre Lá em Mariana Ele foi no dia 5 de novembro De 2015 Ou seja Foram mais ou menos Dois meses Tá Lembra que Investimento Você não consegue prever O futuro Mas a gente faz Através de setups De estratégias Que são repetições Do que já aconteceram antes Então Ela foi lá Vamos lá Foi do dia 5 de novembro E aí no dia 15 de janeiro De 2016 Ela chegou no fundo do poço A ação Da vale Depois do desastre de Mariana Depois ela começou a subir 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 E ela foi para um valor Gente Que só aconteceu Em 2010 Primeiro de abril Que foi o valor Aqui ó Chegando ao valor De 57 59 reais Por ação No dia 28 de setembro De 2018 A gente teve agora Uma queda de 20% Caiu 70% Valor de mercado Desculpa 70 bilhões de reais Valor de mercado Da Vale Então O valor é absurdo As pessoas falam Ah O estado tem que fazer Alguma coisa Gente O mercado O estado Não serve para nada O mercado Naturalmente Ele dá Ele vai E paga aquilo ali Qual o sentido A maior sentença Que existe É a sentença econômica Porque o tempo é dinheiro Então a Vale Perdeu 70 bilhões de reais De valor de mercado Isso é um número absurdo Vocês não tem noção Do que valor é esse E aí eu te digo uma coisa Se existisse o livre mercado A Vale não é privatizada Nem aqui Nem na China Né gente Ela é um braço do estado Isso é óbvio Se você não acredita Que eu não estou falando Vai estudar Vai pesquisar Que você vai descobrir Então assim O fato dela ser um monopólio O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer em 2016 Vai subir de novo Não tem outra empresa Meu amigo Não tem Qual seria a maior lição Que você poderia dar para a Vale? Abrir o mercado Porque teriam várias empresas Simplesmente os fornecedores As empresas Elas iriam migrar Elas iriam sair da Vale Parar de comprar da Vale Iriam comprar de outras empresas No livre mercado E a Vale iria quebrar Iria falir Só que como a Vale funciona hoje E esse povo socialista Ele é tão idiota Mas tão burro Mas tão burro Que eles estão falando em privatizar Em estatizar a Vale Ou seja Vai virar de novo Vai ficar pior do que é hoje Ou seja É óbvio que a ação vai subir É óbvio Então assim Você pode ter certeza Que a ação caiu no fundo do poço E é óbvio que essa ação vai subir Porque não existe Nenhuma outra empresa Para ocupar esse lugar Não tem nada Para diluir esse valor E aí você pega aqui Vamos colocar aqui uma notícia A Vale O lucro líquido dela Deu uma caidinha Mas vamos lá A receita líquida dela aumentou Isso aqui é um artigo de outubro de 2018 Agora Pouquíssimo tempo Esse trimestre foi ótimo para a Vale E o mais interessante aqui Que o endividamento dela caiu pela metade Pela metade Isso é outubro de 2018 Ou seja A empresa está indo em vento e poupa Ela tem um monopólio ali do negócio Como que essa empresa vai quebrar? Como é que essa empresa Não vai voltar O valor de mercado E não vai crescer aí Com o Brasil da nova era? Não tem como Não tem como Entendeu? Então assim Qual seria a melhor lição para a Vale? A melhor lição da Vale Seria você ter um livre mercado Ia ter várias empresas competindo Todo mundo ia sair da Vale E essa empresa ia quebrar Isso seria a melhor lição que poderia dar para uma empresa dessa Só que isso não é uma empresa Isso é um braço do Estado É uma pseudo empresa É uma corporação estatal Que o Estado tem total controle sobre isso E eles estão querendo estatizar por conta disso Ou seja Nada vai mudar Essa empresa vai crescer do mesmo jeito Vai ter um momentinho aqui de emoção Nessas briguinhas na internet De pessoas socialistas Que querem procurar a solução do socialismo Que é a solução Que não vai dar em nada E que vai simplesmente aumentar o valor de mercado a Vale No futuro É isso Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece aí De comentar Para o que você está achando de eu falar Sobre o mercado financeiro E o que mais você gostaria que eu falasse Nos vídeos É isso aí Até mais